Oi pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar Donald Couch aqui de volta. Será que a gente vai terminar nesse vídeo? Eu não sei. Mas antes de começar aqui já deixa o seu like, se inscreve no canal se é novo e me siga nas redes sociais aparecendo aqui na tela. Então vamos começar aqui. Carrega? Isso. Continue. Vamos lá continuar. Olha, a gente tinha parado aqui, né? Cadê o buraco? Cadê o buraco? Cadê o buraco? Travou? Eu tô aqui, buraco. Vamos ali. É aqui. Isso. Aqui, nessa porta que a gente tinha parado. Vamos ver. Será que a gente vai zerar o jogo? Nossa, vamos. O buraco entrou na porta. Eita. É o Trash King. Eu gosto nem de estar controlando. Ele gosta de... De donuts também. É tipo uma isca. Olha. Mas eu não sei por que ele tá engolido os donuts. Ah, é pra ficar maior o buraco, né? Mas não tá ficando não. Se tiver vai ser bem pouco. Não, tá ficando maior sim. Só que é bem de pouquinho. O último eu espero. Não. Esse é o último. Ih, prendeu. Meu Deus. Meu Deus. Meu abelido de lixo. Vem cá. Vai. O BK ainda tá ali, né? Ele tá ali. Olha, quem veio? Era o... Nossa, eu esqueci o meu nome dele. Vem cá e ali, ó. Não, tá aqui. É. É. Eu não sei se vocês podem me enganar muito só. Ah, tá preso a mão dele no pítulos. Ah, ele tá falando que se ele fizer alguma coisa, não sei, ele vai ganhar o quadcopter, o rei dos quadcopters. Ah, meu Deus. O puzzle. Ó. É o puzzle. É a mirror, o BK e o puzzle. Ó, então ele vai fazer aquilo que ele pediu. Ó. Ó. Enquanto isso, esse é o quadcopter do rei, né? É, esse é o rei dos quadcopters. Opa, sim. Ó, a banana. Nossa, parece ser tipo um chefão do jogo. O rei dos quadcopters. O rei dos quadcopters. O quê? Explode aqui. Explode aqui. Explode aqui, tá com o concreto. Isso. Nossa. Eita. Nossa. Nossa. Explode aqui. Aqui. Pega o pequeno. Esse dá, né? Ah, explode ele. Ah, nossa. Perdeu um monte de vida, hein? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Pega o pequenino. Pega, pega. Isso. Explode. Toma essa. Nossa, só falta um. Ó, vamos ver. Ó. Nossa. Sai daqui. Isso. Consegui. Consegui. Agora só falta ele jogar. Pega, pega. Não. Cadê? Já peguei. Isso. Explode. Isso. Consegui. Ganhei. Ganhei. Não é essa. Foi embora. O BK. Ele ainda tá lá dentro, né? Ele vai ganhar o rei dos partikotas. Olha o que que é. Nossa. Esse cara aqui, ele tá tramando alguma coisa. P.K. Olha o que que ele pegou aí. Pegou um negócio lá do... Ai, de novo esse rei dos partikotas. Ai, eles têm uma vida. Conecta. Não, Gwaxinim. Vai, Gwaxinim. Isso. Passou. Ah, ele tá hackeando o negócio. Pega, pega, pega. Essas também. Isso, ganhei. De novo, ganhei, né? Explodiu. Agora o buraco come. O quê? O que é aquilo? Parece tipo um furacão. Ele parece que tá ficando maior. Tá entrando nele. É. É o furacão. Ah! Toma essa, seu... Reis dos partikotas. Ó, eu tô tentando quebrar tudo. Mas não vai, ó. Ah, tá. Quebrou tudo. Quebra, quebra, quebra tudo. Olha o jeito que ficou. Onde tá o BK? O quê que é? Ah! É Trash King. Trash King. Parece que aquele foi o final do jogo. Becão. Eles não estão preparados. Ah, eles vão sair do buraco. O puppy, ah, eu tava lá, que eu esqueci não. Ou o Helen. Que leva as abelhas. Vai também. Quem que é? É o salt. E o pepper. O sal. E a pimenta, se não me engano. O coiote. Meu Deus. Vambora. Os coelhos. O morso. Aqui lá, dos... O gatinho dele. Vai, vai embora, vai. Vai, 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 vai. O Jelly Brin. Ele e suas galinhas. Vambora. É o Bear. Bear Clan. Não. Esse que é das abelhas. É um sapo gigante. O sapo tá gigante. Aperta. Olha o chefe de cozinha. Vai, 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 vai. Eles vão embora. O poçom. Vai, pode ir embora, poçom. Sai do buraco, né? E, por fim, o coco. Espero que seja o final. O final. O quadcopter. Ele vai levar o quadcopter quebrado dele. Vai, vai, vai. Aperta. Não, não é de apertar agora. O que eles vão fazer pra subir? Ah, tá. Ih, quebrou o braço dela. Quebrou o braço dela. Espero que não, né? O quê? Eu tô controlando o quadcopter. Agora sim. Onde que vira? Vai, o que é pra fazer aí? Não. Ah, tá aqui, ó. Os créditos. Então a gente zerou o jogo. Ó, vamos dar uma passeada com o quadcopter. Ó, tá passando... Aqui, ó. Passando os créditos do jogo mesmo. Então é pra cá, o próximo. Sei lá pra onde que é os créditos. E o legal é que você vê os créditos e pode estar jogando o jogo ainda. Ó, aqui. Não, eu já vi. Pera, pera. Tem que clicar no crédito pra ele desaparecer. Será? Clica, clica no crédito. Não, não dá. Aqui. Outro crédito. Onde que é os créditos agora? Ó, tô pilotando o quadcopter. 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 Então a gente zerou o jogo. Eu tô jogando o quadcopter. Eu não consigo virar. Ah, tá. Ó, que isso. Ó, o buraco. Ó. Bem legal o jogo. O que é isso? Desligar aqui, ó. Assim. Ah, agora tá passando os créditos aqui mesmo. Ó. É, até aqui nos créditos eles estão caindo duro. É, o jogo foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado de... Desse jogo. Só, que a única coisa ruim desse jogo é que as pessoas caem duras no chão e ficam ali, duras, sem mexer. E... E... Achei bem legal. Depois, eu também achei legal que você pode ver os créditos com o quadcopter dele. Mas daí, como que ele conseguiu consertar o quadcopter? Aí, eu não sei. Mas, pessoal, foi isso. Zeramos o game. E... Foi muito legal isso, né? Ele fica pegando os buracos ali. Tem até uns quebra-cabeças pra você tentar saber qual item cabe no buraco. Até você poder pegar aquele item. Tipo, você quer pegar uma mesa. Mas não dá. Então, você tem que pegar um outro item antes. Que isso? Parabéns. Ah, eu... Não, eu não quero ver isso. Que isso? Níveis. Ah, a casa da Mirror. Ah, são níveis, ó. A casa da Mirror. Da Mirror. Aqui tem o Potters. O Ranger. Não, esse não é o das abelhas. Eu tinha falado errado. Ele é o das cobras. Esse outro aqui. O Coyote. Os coelhos. Esse é o... Nossa. O Pepper. Esse. Tem o Coco. Esse daqui é o Léo. Esse é o das abelhas. Tem a sopa do gato aqui. Que é esse chefe aqui. O... O negócio lá de Dante. Eles vão pra casa abandonada do poço. Esse daqui que é o... Parque de diversões lá. Onde que é? Na pista aqui. Aqui é onde eles estão no balão. Aqui é onde eles vão hackear as coisas aqui. Eles entram ali. Entram. E aqui é o final. Gostei bastante do jogo. Ó, o que é isso? Créditos, opções. E agora mudou, né? Pera aí. Mas por que tá ele, o Coco e a Mirror? Não era só pra tá a Mirror e ele? Não sei por que que eles estão juntos agora. Então, pessoal, foi isso. A gente zerou o Donut Count. Muito legal o jogo. Achei muito bom. E se vocês gostaram também, deixe seu like, se inscreve no canal se é novo. E me siga no seu sucesso aparecendo aí no final. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Agora eu quero saber, como que ele consertou o quadcopter pra eu tá controlando ele? Não sei, hein? Tchau.